Olá povo santo, tudo bem? Eu sou Razen Silva e desejo a você a paz de Jesus e o amor de Maria Santíssima a você e sua família. No dia 2 de abril de 2005, encerrava-se então o pontificado de um grande papa da nossa igreja. Um papa que rompeu barreiras, extrovertido, divertido. Tô falando do cardeal Carol Oitila, ou melhor dizendo, Papa João Paulo II. Nesse vídeo eu vou te contar 5 curiosidades sobre a morte de João Paulo II. Então já convido você a deixar o seu like no início desse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também compartilhe com seus amigos. Na quarta-feira, dia 30 de março de 2005, ainda muito debilitado por conta da cirurgia que tinha feito na traqueia, o papa João Paulo II foi até a varanda do seu quarto e ali ele deu a bênção aos fiéis. Tentou falar, mas não conseguiu. Aquela seria a última bênção de João Paulo II aos fiéis que estavam ali orando e intercedendo pela sua recuperação. Quando ele voltou para o seu quarto, os fiéis já sabiam que era muito debilitado o estado do papa. E a partir dali, todos já sentiam que eram os últimos dias do papa João Paulo II. Milhares de fiéis se reuniram então na Praça de São Pedro, no Vaticano, e ali fizeram grandes vigílias de orações pela recuperação do papa João Paulo II. Enquanto o povo rezava, o papa João Paulo II, ele do seu quarto, escutava as milhares de pessoas que estavam do lado de fora orando por ele. O então cardeal da Polônia, que foi secretário do papa João Paulo II por mais de 40 anos, o cardeal Stanislaw de Wix, ele mesmo assegurou que o santo padre ouvia as orações dos fiéis. No dia 31 de março, ele teve uma febre muito alta e a pressão arterial dele baixou muito. Por conta de uma infecção urinária, ele sofreu então um choque séptico circulatório. O relatório do Vaticano assegura que seis horas antes de morrer, o papa João Paulo II pronunciou em polonês a frase Deixai-me ir à casa do pai. E quando, enfim, ele veio a falecer, a sua última palavra foi amém. São João Paulo II morreu então no dia 2 de abril de 2005. Um sábado antes do Domingo da Misericórdia, festa que ele mesmo instituiu durante o seu pontificado. São João Paulo II fez a sua Páscoa Definitiva às 21 horas e 37 minutos no horário local. Aqui no Brasil, 16 horas e 37 minutos. O funeral do papa João Paulo II foi um dos maiores acontecimentos da Igreja Católica nos dias atuais. No seu velório foram reunidos mais de 75 chefes de estados, entre monarcas, primeiros ministros e presidentes. Também estavam presentes 14 líderes religiosos não católicos naquela celebração. Muito estima-se que durante o velório do papa João Paulo II, a população de Roma duplicou. Era muita gente na rua. A cerimônia das exérquias fúnebres do papa João Paulo II foi então presidida pelo cardeal Hatzinger, que logo depois tornaria-se papa Bento XVI. Então é isso, meus queridos irmãos e irmãs. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe você e sua família.